Péu nas grandas Mas assim eu me sinto otimista Vamos em frente e ninguém nos vai parar Agora não, que é hora do amor Agora não, que é hora do jantar Agora não, que eu acho que não vou falar Não vou, não vou ajudar Agora sim, gente, a força doa Agora sim, a fé na estrela Agora sim, só vai, gente boa Vamos em frente e a gente vai vencer Agora não, que é hora do jantar 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 Vamos campeão, campeão Agora sim, cantando-nos com vontade Agora sim, o sinfonear Agora sim, já ouço a liberdade Vamos em frente e a direção Agora não, que falta o interesse Agora não, que é hora do jantar Agora não, que é hora do jantar Não, que é hora do jantar É hora do jantar Já fiz? Não Masem em que eu voo a particularly Masem em que eu voo a particularly Masem em que eu voo a particularly Vou lá seventico eu, voo aس Vá sem mim que eu voo a departure Então parou até過去 Masem em que eu voo a peer Masem em que eu voo a particularly Masem em que eu voo a successive Vão sair em que eu vou bater Vão sair em que eu vou bater